Olá família abençoada do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais, ajude o canal, deixe seus comentários, compre um valeu de mais para apoiar o canal Everson Cadu Ribeiro. Amado Deus, hoje nos aproximamos de Ti em humildade e gratidão. Reconhecemos a Tua grandeza e a infinita bondade que emana sobre nós. Permita que as nossas palavras alcancem os Teus ouvidos e que os nossos corações sejam preenchidos com a Tua presença divina. Estamos aqui para buscar a Tua sabedoria e orientação em todos os aspectos da nossa vida. Senhor, agradecemos pelas bênçãos que nos concedes diariamente, pelos momentos de alegria e pelas lições aprendidas nas dificuldades. Abençoa-nos com a Tua paz, amor e proteção. Ajuda-nos a caminhar nos Teus caminhos, a seguir os Teus mandamentos e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Capacita-nos a ser instrumentos do Teu amor neste mundo, espalhando compaixão, bondade e perdão. Neste momento de oração, também queremos elevar as nossas preces pelos que estão sofrendo, pelos doentes e necessitados, pelas vítimas da injustiça e pela paz no mundo. Que a Tua luz brilhe sobre cada um de nós, guiando-nos no caminho da verdade e da retidão. Derrama a Tua graça sobre nós e concede-nos a força para enfrentar os desafios que surgirem em nosso caminho. Senhor, estamos aqui, prontos para ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade. Acreditamos que através da nossa comunhão contigo, encontraremos a paz e a felicidade verdadeiras. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, amém.